Muita coisa diferente não podia imaginar Com computadores ao online e em casa a estudar Sem poder ir à escola o amigo abraçar Mas bem perto os corações sempre juntos vão estar Com a mamãe e com o papai por perto a trabalhar Até o bolo do papai pude experimentar Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Muita coisa diferente não podia imaginar Computadores ao online e em casa a estudar Sem poder ir à escola o amigo abraçar Mas bem perto os corações sempre juntos vão estar Com a mamãe e com o papai por perto a trabalhar Até o bolo do papai pude experimentar Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Um ciclo se completa, o outro ciclo inicia Com amor no coração e com muita gratidão Com amor no coração e com muita gratidão